Para você ligado na programação da TV Viena, nós vamos falar com você de um assunto muito sério, sobre doação de sangue. Dia 14 de junho é o dia mundial de conscientização de doação de sangue. E para isso nós estamos aqui entre o Hospital Regional e a Santa Casa de Assis para falar com a Helenice, a respeito desse momento muito importante, não é isso Helenice? Vamos falar um pouquinho desse dia e também dos eventos que vocês programaram para conscientizar a nossa população. Sim, bom dia. Nós estaremos no dia 14, agora de junho, no Shopping Assis Plaza e a partir das 10 horas da manhã nós estaremos lá fazendo a conscientização com a população. Daí estaremos lá para responder algum questionamento, alguma dúvida que surgir, estaremos lá. E daí conosco estará também o pessoal do Escoteiro Mirim, e os Doutores do Bem e os Palhaços da Alegria. E a Santa Casa de Assis também e o AME, que estará conosco para fazer essa conscientização com a população. Perfeito. Agora, como anda a nossa população? Anda colaborando com o Banco de Sangue? Como que anda o estoque? Nunca é demais, não é isso? Sim. No mês de junho, julho, o estoque fica meio baixo. Por quê? Devido ao frio, as pessoas não saem muito de casa para doar e também é o que a gente mais precisa. Por quê? Por causa do frio, as pessoas da respiração têm mais problema, precisam mais do sangue, dos acidentes, com o contexto e das férias. Então, assim, é o período mais crítico para a gente, é esse período entre junho e julho. Então, a gente pede que a população esqueça o frio e venha colaborar conosco. Agora, para ser doador, o que precisa fazer? Ter uma boa saúde, ter uma boa alimentação, pode vir alimentado. E também, assim, 16 anos, pode vir doar, mas desde que venha acompanhado com o responsável. Trazer um documento com foto e o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das sete da manhã até o meio-dia. Bom, para quem pensa que doando sangue vai salvar apenas uma vida, está errado, né? Há um processo que consegue separar algumas propriedades do sangue, onde atende mais de uma pessoa, não é isso? Sim, o doador consegue salvar quatro vidas. Então, é muito importante, é descartável, é confiável a coleta do sangue e um doador pode salvar as quatro vidas. Bom, existem pessoas que são doadoras universais, pessoas que são receptoras universais e pessoas que recebem de um doador do mesmo tipo sanguíneo. Então, por isso que é importante a conscientização, principalmente algumas pessoas que têm um sangue muito raro, não é isso? Sim, o sangue raro é o O negativo. E esse O negativo, ele sempre está em soque baixo mesmo, sempre a gente está necessitando, pedindo para que os doadores O negativo, que eles venham colaborar mesmo. Ok, eu quero agradecer vocês aí pelo trabalho e também por essa disponibilidade de no sábado, dia 14, estar lá no Assis Plaza Shopping. Esperamos vocês lá também, para que a gente possa estar juntos nessa campanha de conscientização e aumentando o estoque de sangue aqui da nossa cidade, porque nós não sabemos até quando eu ou você vai precisar. Obrigado mais uma vez, tá? Então, fica a dica para você. Assis Plaza Shopping fazendo essa parte social, juntamente com a TV Viena, Santa Casa, Hospital Regional de Assis. Fica ligado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.